Dia 24 de novembro, acontecerá no Teatro Municipal um show de diversidade. Veja o que diz Samuel Hernandes. Dia 24 de novembro, eu vou realizar o primeiro evento LGBT aqui, que é o Dia da Diversidade, contando com várias atrações que vão se apresentar no palco aqui em Batatais, de Batatais e também da região, porque eu vou realizar esse evento, porque futuramente eu quero realizar também a primeira parada LGBT de Batatais, e é um evento que vai ser aberto para a população batataense, com entrada gratuita, para que a população venha conhecer um pouquinho da arte, porque muitas pessoas me cobram. Samuel, você leva a Leona sempre para fora, traz a Leona para Batatais, realiza um evento aqui para a gente, e eu resolvi realizar esse evento agora com o apoio da Prefeitura, da Lei Aldir Blanc, para poder realizar esse evento, e eu vou fazer no dia 24 de novembro. E onde vai ser esse evento, Samuel? O evento vai ser no Teatro Municipal de Batatais, com início às 2 horas da tarde e término das 17 horas. Bom, para as pessoas entenderem, quais serão as apresentações que acontecerão lá? Sim, a gente vai ter cantores, vamos ter um desfile também com alguns looks criados pelo Adriano, e vamos ter várias drag queens de Ribeirão Preto, Catanduva, desses lugares mais aqui da nossa região. Mas além dessa parte artística, e você me falou em off, que vocês também estarão apresentando palestras, para que as pessoas compreendam um pouco mais desse mundo LGBTQIA+. Sim, a gente conta com a presença do Rodrigo Cavalheiro, que é o presidente da ONG Primavera da cidade de Sertãozinho, que vai estar aqui passando uma palestra e falando um pouquinho sobre o trabalho dele dentro da diversidade. Bom, e aí aquela pessoa que tiver interesse em participar, em assistir, ela tem que adquirir aí o seu convite anteriormente, ou ela pode chegar lá no momento que estiver acontecendo? Como que vai ser isso? Sim, a pessoa pode chegar lá no momento que estiver acontecendo, as portas vão estar abertas, lembrando que é um evento gratuito, porque eu quero muito que a população batataense conheça um pouquinho da arte, do transformismo, e eu acredito que vai ser um evento muito bacana, e eu espero que a população batataense também nos abrace, porque a diversidade é amor. A arte cura, né? Porque eu, por um momento muito difícil da minha vida, a arte me curou. Então, eu acredito que a arte, a gente leva alegria, a gente leva o brilho, é como se a gente estivesse num carnaval, né? Porque o carnaval é muito brilho, é alegria, e a arte do transformismo também é isso. Aquelas pessoas que quiserem participar, ainda dá tempo de entrar em contato com você e falar, olha, eu sou um artista, talvez não tão conhecido, mas gostaria também de apresentar a minha arte. Sim, todo artista será bem-vindo, dá para a gente incluir, a gente já está com o elenco de shows, né, fechados, porém, eu posso abrir as sessões de incluírem mais artistas para estar se apresentando no dia também. Legal, então, para quem está nos assistindo, vamos repetir, dia, horário e local. Dia 24 de novembro, às duas horas da tarde, no Teatro Municipal. Vai cair num domingo, eu acredito que de domingo está todo mundo com aquela ressaquinha do sábado, almoçou, não tem nada para fazer, então vamos todo mundo correr para o teatro e vamos se divertir todo mundo.